Música Para você ligado na Globo, uma terça-feira com promessa de um grande jogo de futebol. E a bola vai rolar, estádio plotado. Daqui a pouco o Caio para contar para a gente a avaliação que ele faz dos dois times. E a bola está em jogo para você ligado na Globo. Promete ser um grande jogo. Léo Napel, pensa, pensa, estica a bola. Afasta, joga para longe. Bola esticada. Busca no meio, faz o lançamento longo. Léo Napel, faz o passe mais longo e foi bom o passe. Foi para a jogada e conseguiu fazer o corte. Otero. Vai na base do lançamento. Aí o Luan. Léo Napel. Parte para o campo de ataque. Chega bem de ladrão ali. Perdeu a bola. Jô. Boa movimentação. Tenta puxar contra-ataque. Tenta puxar contra-ataque. E o juiz pega a falta. Jô. Bola esticada Dá pra bater no gol Chegou perigosamente Ele chutou, mas não pegou em cheio na bola O bom goleiro fez a defesa Sem dificuldade Bateu pro gol Olha ele aí Que golaço Na trave Lucas Piton Faz o jogo fluir mais pra sair Do campo de defesa pro campo de ataque O show do intervalo já tá em campo Agora, depois do encerramento do primeiro tempo Assim foi a primeira etapa Zero a zero É impressão minha, começou meio travado o jogo, Casagrande Não, tá travado Tá difícil de algum time, um dos dois times Achar o espaço pra sair no ataque ali Pra criar alguma jogada Ele marca a falta Essa até que não era pra amarela Tem um monte de juiz que dá cartão amarela Quando o cara faz isso Cometeu a falta Deu pra ver que ele não gostou Mas tomou amarelo E amarelo bem aplicado Até porque ele parou E provocou o contato E se eu sou o treinador Eu grito assim Pra que? Cláudio, pra que? Pra que? Lua Foi boa a bola, hein? Boa bola Essa é sempre uma solução Jogar pelo alto Até dá pra chutar no gol Limpou Bateu Conseguiu tirar Só que a bola não saiu ali da zona de perigo Tem até espaço pra cruzar Léo na pele Dominou e bateu Dá pra bater no gol A posição de impedimento foi marcada O goleiro tem pressa Sai na velocidade Bola foi boa Chega com perigo É o Otero Rony A abertura é boa Otero Outra vez Com a possibilidade Do cruzamento na área Tenta a jogada pela esquerda Se manda o agora Pelo lado esquerdo Chega mais pesado E acaba cometendo falta Um pouco mais dura Olha o Otero Foi boa a bola, hein? Foi falta Deu uma cochilada, perdeu a bola Olha que boa a troca de passes, ó Aí o Luan Abre Bem na esquerda Oh, louco Salta dele Só amarelo, né? Só amarelo, né? Só amarelo, Kleber Ele entra de uma maneira temerária Inclusive tá sendo checado agora Pelo árbitro de vídeo Mas o árbitro de campo Já tomou a sua decisão Vamos ver Ele tá explicando É importante a comunicação Com o árbitro de vídeo Nesse momento Pra ele dizer Qual foi a decisão dele No campo de jogo Olha que boa a bola Danilo Avelar É escampeio Você acha aí em casa Que o zagueiro Quando ele vai até a área Pra um escanteio Ele gosta da bola baixa Falta dele Chega com perigo Agora a chance do gol Cabeçada pra fora E agora o árbitro apita O fim do jogo